Um menino santo, nascido da carne e dos desígnios de Deus, veio ao mundo nesta hora de alegria e felicidade, onde o mundo se fez berço e maternidade, e os mistérios do amor de Deus prevaleceram sobre o mundo e o pecado, vencendo o mal e a morte e preparando o mundo para a nova era.